Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Caio Paulista entrega cobrança forte de Abel Ferreira aos jogadores do Palmeiras, exigência muito. O Palmeiras tropeçou no Campeonato Paulista e encerrou a sequência de cinco vitórias consecutivas. No início da semana, o Verdão apenas empatou com o Lanterna da competição. Na noite de segunda-feira 12, o Palmeiras visitou o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, e ficou no 1x1. Após a partida, o técnico Abel Ferreira lamentou a falta de eficácia do seu time. Eu acredito nos jogadores, hoje jogamos melhor, mas como falei várias vezes, o futebol é eficácia. Tivemos de tudo para fazer o segundo gol hoje, segunda, disse. Competir em mais alto nível é estar sempre concentrado. Quem entra tem que estar sempre ligado. Quem joga tem que estar sempre ligado, acrescentou o treinador português. Durante a entrevista publicada pela Gazeta Esportiva, o lateral esquerdo Caio Paulista, um dos reforços contratados pelo clube para a temporada de 2024, foi além e contou detalhes da cobrança do treinador. O ex-jogador do São Paulo afirmou que a exigência de Abel Ferreira é que os jogadores consigam marcar um gol a cada dois chutes. Diante do Santo André, por exemplo, o Palmeiras precisou de 18 finalizações, sendo 5 na direção certa para marcar uma vez. A gente vem se doando bastante tanto na marcação quanto na construção. Acho que a gente vem criando bastante. Falta só um detalhezinho para transformar essas jogadas em mais gols, afirmou. O professor Abel vem cobrando a gente de pelo menos em dois chutes fazer um, e eu acho uma exigência muito boa porque o jogador acaba evoluindo. Estamos trabalhando nesta linha para que possamos melhorar já nos próximos jogos, revelou Caio Paulista. Rafael Veiga que se cuide. Confira os números do possível novo reforço do Palmeiras. O meia Matheus Pereira, de 27 anos de idade, que pertence ao Al-Ilau e está emprestado ao Cruzeiro, é o mais novo alvo do Palmeiras no mercado da bola. O Verdão é um velho interessado no jogador e pode atrapalhar a vida da raposa. A situação de Matheus Pereira com o Cruzeiro é de um contrato por empréstimo que vai até junho deste ano. O time mineiro tem a opção de comprá-lo no meio da temporada, mas o sinal de alerta é ligado. Essa não é a primeira vez que o time paulista se mostra interessado no grande camisa 10. Em 2023, quando ele estava no futebol saudita, tentativas foram feitas, mas sem sucesso por parte da diretoria. O Palmeiras olha para o futebol de Matheus Pereira em busca de reforçar o sistema de meio campo e, sobretudo, encontrar uma concorrência para Rafael Veiga, titular absoluto e considerado o grande craque do Verdão. Matheus Pereira viveu seu melhor momento da carreira na Inglaterra, na Premier League, elite do futebol europeu, com as cores do West Brom, onde ele marcou 20 gols e realizou 26 assistências em 77 jogos. No ao e lá os números do jogador brasileiro também chamam atenção, especialmente pelo fator assistência, somando um total de 15 em 42 jogos, além de 5 gols. O possível novo reforço do Verdão também soma passagem por Portugal, onde ele defendeu as cores do esporte em Chaves. Os números, no entanto, não foram tão animadores assim. Na carreira, Matheus Pereira soma 267 jogos, 59 gols e 73 assistências, segundo informações do portal Transfermark. Palmeiras pode pagar valor milionário e assinar com estrela do River Plate. O Palmeiras de Abel Ferreira vem sendo bastante criticado pelos torcedores neste início de temporada do futebol brasileiro. Ontem, a equipe voltou a tropeçar pelo Paulistão. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Flaco Lopes abriu o placar nos primeiros instantes da segunda etapa. Entretanto, já no finalzinho, Lohan deixou tudo igual para o Santo André. Além disso, a equipe também já havia perdido a Supercopa do Brasil para o rival São Paulo. Mas, enquanto isso, a diretoria segue trabalhando na busca por novos reforços. Até o momento, quatro nomes foram anunciados de maneira oficial, sendo Lázaro o mais recente deles. Entretanto, nos próximos dias, outra novidade pode pintar na academia. Isso porque, de acordo com o portal Eu Craque Deportivo da Argentina, o Palmeiras está interessado na contratação de Leandro Gonzales Pires, zagueiro do River Plate. O jogador atua com as cores do time argentino desde o início de 2022, tendo custado cerca de 2 milhões de dólares no total. Na atual cotação, são quase 10 milhões de reais. Hoje, com 31 anos de idade, o zagueiro na carreira também soma passagens por Inter Miami, Clube Tijuana, Atlanta United, Estondiantes, Tigre, Arsenal de Sarandi e Gentem. Gonzales Pires também jogou diversos torneios pelas seleções de base da Argentina, mas nunca chegou a se consolidar na principal. Soma quatro jogos pelo River em 2024. Adeus, Cruzeiro. Tricampeão da Libertadores quer tirar Matheus Pereira da Raposa. O talentoso meia Matheus Pereira pode trocar o Cruzeiro por outro gigante do futebol brasileiro e deixar Minas Gerais em breve. O jogador pertence ao Al-Ilau e está emprestado ao Clube Mineiro até junho, com opção de compra fixada. Matheus Pereira é considerado o principal jogador do Cruzeiro e também um dos principais meias do futebol brasileiro, o que acaba despertando o interesse de outros clubes do brasileirão em seu futebol. O começo de 2024 do jogador com as cores da raposa prova que ele é de fato um grande meio campista. No último jogo do Cruzeiro pelo Mineiro ele deu duas grandes assistências na vitória celeste por 3 a 0. Precisando de reforços, o Palmeiras é o mais novo interessado no futebol de Matheus Pereira e pode tirá-lo de Minas Gerais em breve, já que a janela do mercado brasileiro encontra-se aberta para novos acordos. O Palmeiras olha para o futebol do atleta em busca de reforçar seu sistema de meio campo, setor bastante carente do time de Abel Ferreira. Atualmente, o único jogador de qualidade para a função de armador do time é Veiga. Essa não é a primeira vez que o Palmeiras se mostra interessado no futebol do atleta. Ano passado, quando Pereira atuava pelo futebol saudita, o Verdão chegou a tentar sua chegada, mas falhou. Matheus Pereira viveu seu auge no futebol da Premier League, em uma curta passagem com as cores do West Brom. Seu nome foi alvo de gigantes ingleses, mas ele preferiu a Arábia Saudita. A diretoria do time paulista também entende que é preciso a chegada de um camisa 9 para a temporada, uma vez que Bruno Rodrigues se lesionou e voltará apenas no segundo semestre. Buscas são feitas. Palmeiras ou Cruzeiro? Matheus Pereira define em qual clube vai atuar em 2024. Jogador do Auilau e atualmente no Cruzeiro, o meia Matheus Pereira, de 27 anos de idade, encontra-se na mira do Palmeiras e pode virar a ser o principal reforço do Verdão no mercado da bola. O Palmeiras ainda encontra-se de olho nas grandes oportunidades de mercado. Nenhuma loucura financeira será feita pela diretoria Alviverde, mas a chegada de novos atletas estão nos planos. Uma das prioridades é a contratação de um novo atacante. Bruno Rodrigues se lesionou e voltará apenas no segundo semestre. No entanto, como Matheus Pereira é uma grande oportunidade, há interesse. O meia está emprestado ao Cruzeiro até junho, mas a Raposa tem a opção de comprá-lo junto ao Auilau, do futebol saudita. A operação não é nada fácil, mas o interesse do Verdão obriga o clube a tentar acordo. Matheus Pereira quer seguir vestindo as cores do Cruzeiro e neste momento, um acordo com o Palmeiras está descartado. O gigante mineiro é o clube de coração do Camisa 10. A informação vem de Guilherme Alves. O Cruzeiro deverá buscar recursos financeiros para adquirir o futebol de Matheus para os próximos anos. Como o atleta está fora dos planos do Auilau, a Raposa pode ter vida fácil pela frente. Em 2024, o começo de Pereira é bastante positivo. No último jogo da Raposa, por exemplo, ele realizou duas assistências, na vitória do time mineiro por 3 a 0, válido pelo Mineirão. O Palmeiras vai seguir de olho no mercado em busca de uma sombra para Veiga, assim como a necessidade de tentar a contratação de um novo goleador para o time de Adel. E você torcedor, o que você acha da situação de Matheus Pereira no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.